95,7 Está no ar pela Vibe Mundial Programa Reflexões sobre Jesus Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir Ele será muito importante para você Este programa tem duração de 25 minutos Assistas até ao final Porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico Mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma E o tema de hoje é Como ser ouvido por Deus Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contrário do que o próprio Senhor Jesus ensinou Considere errado esse algo que eu te disser E também, tudo que eu te disser aqui Você não deve imaginar que é para outras pessoas Tipo, fulana que deveria agir assim Ah, fulana teria que agir assim Não, esqueça outras pessoas Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo Uma reflexão sobre você mesma Assim, este programa não é para outras pessoas Este programa é para você Jesus curou um homem que era cego de nascença Veja este relato que encontramos Na Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 9 E, passando Jesus, viu um homem cego de nascença E os seus discípulos lhe perguntaram Dizendo Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu Nem ele pecou, nem seus pais Mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia A noite vem, quando ninguém pode trabalhar Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo Tendo dito isto, cuspiu na terra E com a saliva fez lodo E untou com o lodo os olhos do cego E disse-lhe Vai, lava-te no tanque de siloé Que significa o enviado Foi, pois, e lavou-se E voltou vendo Então os vizinhos E aqueles que dantes tinham visto que era cego Diziam Não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam É este E outros Parece-se com ele Ele dizia Sou eu Diziam-lhe, pois Como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse O homem, chamado Jesus Fez lodo E untou-me os olhos E disse-me Vai ao tanque de siloé E lava-te Então fui E lá vem-me E vi Disseram-lhe, pois Onde está ele? Respondeu Não sei Levaram, pois, aos fariseus O que dantes era cego E era sábado Quando Jesus Fez o lodo Ele abria os olhos Tornaram, pois, também Os fariseus A perguntar-lhe como vira E ele lhes disse Pôs milodo Sobre os olhos Lá vem-me E vejo Então Alguns dos fariseus Diziam Este homem não é de Deus Pois não guarda o sábado Diziam outros Como pode um homem pecador Fazer tais sinais? E havia dissensão Entre eles Tornaram, pois, a dizer ao cego Tu, que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu Que é profeta Os judeus, porém, não creram a seu respeito Que tivesse sido cego E que agora visse Enquanto não chamaram os pais Do que agora via E perguntaram-lhes, dizendo É este o vosso filho Que vós dizeis ter nascido cego Como, pois, vê agora Seus pais lhe responderam E disseram Sabemos que este é o nosso filho E que nasceu cego Mas, como agora vê Não sabemos Ou, quem lhe tenha aberto os olhos Não sabemos Tem idade Perguntai-lhe A ele mesmo E ele falará Por si mesmo Seus pais disseram isto Porque temiam os judeus Porquanto Já os judeus Tinham resolvido Que Se alguém confessasse Ser ele o Cristo Fosse expulso Da sinagoga Por isso É que seus pais disseram Tem idade Perguntai-lhe A ele mesmo Chamaram, pois, pela segunda vez O homem que tinha cego Que tinha sido cego E disseram-lhe Dá glória a Deus Nós sabemos que este homem é pecador Respondeu ele, pois, e disse Se é pecador Não sei Uma coisa sei É que Havendo eu sido cego Agora vejo E tornaram a dizer-lhe Que te fez ele Como te abriu os olhos Respondeu-lhes Já volou disse E não ouvistes Para que o quereis Tornar a ouvir Quereis vós, porventura Fazer-vos também Seus discípulos Então o injuriaram E disseram Discípulo dele Sejas tu Nós, porém Somos discípulos De Moisés Nós bem sabemos Que Deus falou A Moisés Mas este Não sabemos De onde é O homem Respondeu E disse-lhes Nisto Nisto, pois, está A maravilha Que vós Não saibais De onde ele é E contudo Me abrisse os olhos Ora Nós sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém É temente A Deus E faz A sua vontade A esse Ouve Desde o princípio Do mundo Nunca se ouviu Que alguém Abrisse os olhos A um cego De nascença Se este Não fosse De Deus Nada Poderia fazer Responderam Eles E disseram-lhe Tu És nascido Todo em pecados E nos ensina A nós E expulsaram-no Jesus Ouviu Que o tinham Expulsado E encontrando Disse-lhe Cres tu No filho De Deus Ele respondeu E disse Quem é ele Senhor Para que nele Creia E Jesus Lhe disse Tu Já o tens Visto E é aquele Que fala Contigo Ele disse Creio Senhor E o adorou E disse-lhe Jesus Eu vim A este mundo Para juízo Afim De que Os que não Vêm Vejam E os que Vêm Sejam Cegos E aqueles Dos fariseus Que estavam Com ele Ouvindo isto Disseram-lhe Também nós Somos cegos Disse-lhe Jesus Se fosseis Cegos Não teríeis Pecado Mas Como agora Dizeis Vemos Por isso O vosso Pecado Permanece Desde que O mundo Foi criado Ninguém Nunca havia Curado Um cego De nascença E Jesus Curou Um homem Que havia Nascido Cego E você Sabe Por que Deus Ouve A Jesus E atende Os seus Pedidos Porque Jesus Não é Pecador Porque Jesus Tem Que Jesus Faz a Vontade De Deus Veja Novamente O que O homem Cego De nascença Que foi Curado Por Jesus Disse aos Fariseus A respeito De Jesus Conforme Consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 9 No versículo 31 Ora Nós sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém É temente A Deus E faz A sua Vontade A esse Ouve Ora Nós sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém É temente A Deus E faz A sua Vontade A esse Ouve Assim Deus Atendeu O pedido De Jesus Para que O cego De nascença Fosse curado Porque Jesus Não é pecador Porque Jesus Tem temor A Deus E porque Jesus Faz a vontade De Deus Neste tripé Está a base Dos milagres Que Jesus Faz Não pecar Temer A Deus E fazer A vontade De Deus Vamos explicar Cada item Deste tripé Que possibilita A realização De milagres Não pecar Significa Não transgredir As leis De Deus Os dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada São a base Para que não Se cometa Pecados Assista Em meu canal Do Youtube Chamado Nilson Brenna Meu vídeo De número zero Cujo título É Os dez Mandamentos Onde apresento E explico Cada um Dos dez Mandamentos Da Bíblia Sagrada E para não Se pecar Também devemos Obedecer Aos mandamentos De Jesus Cristo Que estão escritos No novo testamento Da Bíblia Sagrada E que são temas De meus programas Aqui da rádio E de meus vídeos Em meu canal Do Youtube Chamado Nilson Brenna Por exemplo O principal Mandamento De Jesus É que amemos O nosso próximo Da mesma forma Que amamos A nós mesmos Jesus Também manda Que pratiquemos A caridade Jesus Também manda Que sejamos Capazes De ter compaixão De perdoar E de ter Misericórdia E Jesus Não quer mais O antigo Olho por olho E dente Por dente Mas Jesus Mas Jesus Quer que sejamos Capazes De amar E perdoar Até mesmo Os nossos Inimigos Portanto Não pecar É obedecer As leis De Deus E obedecer Aos mandamentos De Jesus Não pecar Não pecar Também é Não transgredir As leis morais Que regem A conduta humana Moral É o conjunto De valores E princípios Morais Como a virtude A honestidade A verdade O bom caráter A honra A justiça Etc Que servem De base Para os pensamentos Palavras E atos De cada ser humano Dentro da sociedade Em que vive Norteando A sua conduta Dentro dessa sociedade Segundo Platão O antigo filósofo grego As quatro virtudes Cardeais Humanas São Primeiro A prudência Ou sabedoria Segundo A fortaleza Ou coragem Terceiro A temperança Ou moderação E quarto A justiça A moral Está estabelecida Sobre a verdade Sobre a justiça Sobre a razão Sobre o juízo E sobre o bem Assim A moral É resultante Do juízo Do bem Em contraposição Ao mal A moral É resultante Da consciência Do bem Em contraposição Ao mal Assim Não pecar Também é Não transgredir As leis morais Que regem A conduta humana Veja novamente As palavras Do cego De nascença Curado por Jesus Palavras estas A respeito De Jesus Conforme consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 9 No versículo 31 Ora Nós sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém É temente A Deus E faz A sua vontade A esse Ouve Estamos analisando O tripé Onde está A base Dos milagres Que Jesus faz Não pecar Temer a Deus E fazer A vontade De Deus Vamos explicar Agora O que significa Temer a Deus Deus Vê cada um De nossos pensamentos Palavras e atos E faz Juízo E justiça Assim Como nossos pais Que nos amam Nos infligem Castigos Para que nos Corrijamos Também Deus Nosso Pai Celestial Que nos ama Nos aplica Castigos E penalidades De acordo Com nossos Pensamentos Palavras E atos Afim De que deixemos De prejudicar Nossos semelhantes E aprendamos A ser pessoas Civilizadas Que respeitam E amam O seu próximo De modo que Nos corrigindo De modo que Nos corrigindo A nós mesmos Nos tornemos Homens bons Justos E corretos Devemos Ter temor A Deus Porque A justiça De Deus É inexorável Isto é A justiça De Deus É dura Rígida Infalível E inevitável E da justiça De Deus Ninguém pode Escapar Assim Ter temor A Deus É um ato De sabedoria Afim De não Pecar Para que não Se sofra As mesmas Consequências Do mal Que se fizesse Ao próximo Pois Da justiça De Deus Ninguém Pode Escapar Ter temor A Deus Significa Ter medo De Deus Ter temor A Deus Significa Ter receio De sofrer As penalidades Impostas Pela justiça De Deus Ter temor A Deus Significa Preocupar-se Em sofrer As mesmas Consequências Do que se Fizer a outrem Através Da justiça Infalível De Deus Assim Tem temor A Deus E vigia Os teus Pensamentos Palavras E atos Para que nenhum Deles Transgrida As leis Bondosas E justas De Deus Veja novamente As palavras Do cego De nascença Curado Por Jesus Palavras Estas A respeito De Jesus Conforme Consta Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De João 9 No versículo 31 Ora Nós sabemos Que Deus Não ouve A pecadores Mas Se alguém É temente A Deus E faz A sua Vontade A esse Ouve Estamos Analisando O tripé Onde está A base Dos milagres Que Jesus Faz Não pecar Temer A Deus E fazer A vontade De Deus Vamos Explicar Agora O que Significa Fazer A vontade De Deus Deus Não quer Que o homem Seja incorreto E injusto Deus Não quer Que o homem Seja mal Impiedoso Cruel Desumano Desalmado Deus Não quer Que o homem Tenha falta De compaixão Que seja Que seja Insensível Maligno Malvado Deus Não quer Que o homem Seja bruto Estúpido Grosseiro Deus Não quer Que o homem Maltrate O seu semelhante Ao contrário De tudo isso A vontade De Deus É que o homem Seja reto E justo A vontade De Deus É que o homem Seja bom A vontade De Deus É que o homem Tenha compaixão De seus semelhantes A vontade De Deus É que o homem Trate bem Os seus semelhantes A vontade De Deus É que o homem Seja benevolente Para com seus semelhantes A vontade De Deus É que sejamos Delicados No trato Com nossos semelhantes Que sejamos Educados Respeitosos Finos Gentis E doces No trato Com nossos semelhantes A vontade De Deus É que o homem Respeite O seu próximo E ame O seu próximo Da mesma maneira Que ama A si mesmo Assim Fazer a vontade De Deus É sermos Bons Termos Alma Fazer a vontade De Deus É respeitarmos E amarmos Os nossos semelhantes Da mesma maneira Que amamos A nós mesmos Fazer a vontade De Deus É sermos retos E justos Estamos próximos Do final Do programa E eu gostaria De te lembrar Que este programa Reflexões Sobre Jesus Apresentado por mim Nilson Antônio Brenna Vai ao ar Vai ao ar Aqui na Rádio Vibe Mundial FM 95,7 Em São Paulo Aos domingos Às 20 horas Estando em qualquer lugar Do planeta Você também Poderá ouvir Este programa Na internet Através do site Da Rádio Vibe Mundial FM Referências bibliográficas Os trechos Da Bíblia Sagrada Que estudamos hoje São da Sociedade Bíblica Trinitariana Do Brasil Do site Biblias .com.br Barra ACF Online Faça em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM No Sermão da Montanha Estão os pilares Da Doutrina De Jesus Cristo Comece hoje mesmo Em seu celular Meu curso online O Sermão da Montanha No site Da Rádio Vibe Mundial FM Muito obrigado Na internet Eu tenho um canal De vídeos No Youtube Chamado Nilson Brena Onde você pode assistir Todas as minhas palestras E meus programas Aqui da rádio Falando Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Você pode assistir Todos os meus vídeos Grátis No seu celular No seu tablet No seu computador Ou na sua televisão Com acesso ao Youtube Este programa Que você está ouvindo hoje Será publicado Em meu canal do Youtube Nilson Brena Dentro de alguns dias Esta coleção Esta coleção de vídeos Traz para você Muitos conhecimentos De Jesus E da Bíblia Sagrada Assista Assista todos os meus vídeos Sobre Jesus E a Bíblia Sagrada Grátis Quantas vezes quiser 24 horas por dia Meu canal do Youtube Chama-se Nilson Brena E meus vídeos E meus vídeos Também estão Na minha página Do Facebook Chamada Nilson Antônio Brena Muito obrigado Veja o que Jesus Cristo Diz Na Bíblia Sagrada No Novo Testamento No Evangelho De Mateus 7 Nos versículos 13 E 14 Entrai Pela porta estreita Porque larga É a porta E espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que Entram Por ela Entrai Pela porta Estreita Porque larga É a porta E espaçoso O caminho Que conduz A perdição E muitos São os que Entram Por ela E porque Estreita É a porta E apertado O caminho Que leva A vida E poucos Há Que a encontrem E porque Estreita É a porta É a porta E apertado O caminho Que leva Há a vida Eu sou Nilson Antônio Brenna Muito obrigado Você acaba de ouvir Na Vibe Mundial Programa Reflexões Sobre Jesus Com Nilson Antônio Com Nilson Antônio Brenna Para você conhecer as verdades Os ensinamentos E as orientações De Jesus E as orientações Amém. 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 Amém.